E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Robson Aparecido Cainelli. Irmão! E aí Leão, beleza? Bom dia. Bem, graças a Deus. Cainelli, uma figura conhecidíssima da nossa cidade. Nós vamos conversar aqui nesse quadro Personagens de Santa Bárbara. Pessoas que têm conexão com tantos heróis da nossa cidade que já se foram. Pessoas anônimas ou pessoas conhecidas. Cainelli, prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, Leão. É muito gratificante estar aqui com você, participando desse programa. É um programa novo, né? E pra mim é um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigado. A gente já trata pelo sobrenome. Porque o Cainelli foi, por mais de 30 anos, guarda civil municipal em Santa Bárbara do Oeste. Foi um período que você viveu, contribuiu com a sociedade que guarda boas lembranças, né Cainelli? Ah, guarda bastante, né? São umas lembranças boas. Eu trabalhei na guarda 30 anos, 6 meses e 2 dias. Eu entrei na guarda dia 3 de 90. Dia 3 de 90 eu entrei na guarda. 3 de que mês? 3 de 9 de 90. 3 de 9 de 90. Eu entrei na guarda. Caramba. Quantos anos você tinha? Eu tinha 21 anos. 21 anos. 21 anos. Você aposentou faz quanto tempo? Tá com 2 anos. 2 anos. Em maio fez 2 anos que eu aposentei. E a evolução da ativa pra aposentadoria? É, ela é complicada, né? Porque eu não gostava de trabalhar na guarda, né? Eu era apaixonado pela guarda, né? Todo mundo sabe, você também sabe disso. Foi difícil pra mim no começo. Foi muito difícil. Eu passei, pra você ter uma ideia, quase eu entrei em depressão. Caramba. Porque eu não tava preparado pra parar. Aquela rotina? A rotina que a gente tinha. Você era chefe na guarda? Eu era inspetor, comandava o canil. E era uma rotina, né? Eu sempre fui ligado no 220, né? E eu não estava preparado pra parar aquele momento. E foi assim, ó, você está aposentado. E aí deu aquele choque, né? Eu não me preparei. E aí veio, né? Deu alguns problemas, graças a Deus. Eu falo que... A família é tudo na vida de um homem, né? A minha família, a minha esposa, os meus filhos me apoiaram muito. Eles foram um alicerce lá pra mim. E vencemos, graças a Deus. Agora eu tô bem. Ainda continuo, ainda, com o adestramento de cães, né? E tenho, com o Rafael, meu filho, né? A gente tem uma parceria aí. A gente tem uma empresa de aluguéis de cães e adestramento. Que legal. Parar não é possível. Ainda mais por conta da energia que tem, da saúde que possui. O concurso que você prestou em 90 foi um dos primeiros pra guarda, não foi? Foi o segundo. Depois de 88, né? 89 foi o primeiro e o segundo concurso foi em 90. E era o... O prefeito era o Isaías Hermino Romano. Quem que era o comandante da guarda na época? Ah, o senhor Miguel. O senhor Miguel Rodrigues. O senhor Miguel, um excelente comandante. Um comandante que... Ah, o senhor Miguel era um pai pra nós, né? Além de ser o comandante, era um pai. Aprendi muito com aquele homem lá, viu? Quando você lembra do concurso, ele foi de provas, títulos, teve parte física também? Foi. Como foi o concurso? Nós tivemos a primeira fase, a prova escrita. A segunda foi físico. Depois tivemos psicólogo. Depois teve a seleção, né? Que selecionou os guardas que passou. E depois, o final, foi a investigação social. A guarda era ali próximo de onde é o terminal hoje? É, onde era o terminal. Ali é onde era o terminal. A gente ficou ali tempo. E depois que nós mudamos pra secretaria, lá em cima, na Cidade Nova. Ali era tudo perto? O que era? A guarda? A guarda, a polícia militar. E também tinha... Acho que do exército. Ah, tinha. Tinha o pessoal do exército que ficava no meio ali. Ficava a guarda, aí o pessoal do exército e depois a polícia militar. Que legal. Nós estamos falando da década de 90. Isaías, Herminho Romano. É, senhor Isaías. Era uma figura próxima? Senhor Isaías, ele era. Ele ia bastante lá na guarda. Ele passava lá. Ele, o filho dele, passava bastante lá na guarda. Que cada prefeito tem uma característica. Eu me recordo que o Zé Maria, ele tinha sempre, quando ele ia inaugurar as obras, ele falava da época da infância dele e tal. O Romano, eu não vi como prefeito. Eu não lembro dos discursos dele. Era eloquente? Falava bem? Falava, senhor Isaías. Falava bem. É, naquela época era assim, né? Era Zé Maria, Romano. Romano, Zé Maria. Zé Maria, Romano. Eram os dois. Era o mito da cidade. Eram os dois que rodavam a cidade, né? Verdade. Hoje a cidade é a que é hoje graças a eles, viu? É. Eles que começaram lá atrás, né? Foram corajosos, né? Foram. Muito corajoso. Você viveu uma época que Santa Bárbara tinha as usinas. Tinha. Você nasceu aonde aqui em Santa Bárbara? Eu nasci na usina Silas. Eu morei na usina Silas até os meus três anos de idade. Os meus pais, os meus pais nasceram na usina Silas também. O meu avô chegou lá, criou os filhos dele na usina e eu nasci lá na usina, cara. Na usina Silas. Na usina Silas. Mas, rapidamente, já mudou de lá ou ainda viveu a infância lá? Não. Eu mudei de lá. Eu tinha três anos de idade. Nós fomos... De lá nós fomos para o sítio do meu tio, o Herpídeo Prado, que ficava ali na estrada do japonês. Tinha um sítio ali que falava o Bambuzal. E eu morei até os meus... Até os meus onze anos ali. Depois dali, o Nico de Silas loteou o São Francisco, aonde você mora. E aí meu pai comprou um terreno ali na Rua Timbiras. Na Rua Timbiras. Na Rua Timbiras, ali perto da tua casa. Legal. Lá na Rua Timbiras, 865. Eu lembro até hoje o número da casa. E lá eu fiquei 29 anos. 29 anos. 29 anos fiquei ali. Você deve se recordar da cidade crescendo. Por exemplo, Ângelo Jubina, Trabalhadores... Ah, sim. Ali era tudo algodão. Algodão? Algodão. Antes de ser cana-de-açúcar? Não. Tinha cana-de-açúcar e tinha algodão. O forte ali era algodão. Algodão e cana-de-açúcar. Quando criança chegou a apanhar... Eu fardava... O meu tio, ele arrendou. O sítio que nós morávamos era arrendado. E ele colocava a gente para ralhar algodão. Eu e meu primo. O que era ralhar algodão? O ralhar algodão é você vai tirando. Ele cresce 4, 5. Você tira 3, 2. Deixa sempre 2 ou 3. E eu não gostava de fazer isso aí. O que eu queria ficar ralhando algodão? Eu queria brincar. Mas tinha que fazer. Meu primo não. Meu primo Luiz, ele... E hoje ele é o dono da Iracema. Ah, que legal. E o Luiz, nossa. O Luiz parecia um trator trabalhando, né? E eu não. Eu queria trabalhar nada. E eu queria mais brincar. E eu comecei a alhar algodão. Depois a gente tinha... Eu estava com 10 anos. Fardar algodão. Fardar algodão você entra dentro do fardo e começa a pular dentro. Para socar o... Mas pesava. Eu era moleque. Eu era magrão pra caramba. Eu nem pesava nada. E aí a gente fazia. Era gostoso, viu? Foi uma infância... Eu tive uma infância muito boa. E não tinha aquela coisa de falar que criança não podia trabalhar? Não. Que isso. O primeiro registro meu em carteira foi com 14 anos. Foi na tecelagem. E seu pai era rígido? Meu pai era. Meu pai era rígido. Meu pai era bem rígido. E ele gostava das coisas. Tudo certinho, cara. Quantos irmãos você teve? Eu e minha irmã. Só? Nós tivemos... Na realidade, minha mãe teve quatro. Dois faleceu. Que seria... Inclusive, no enterro da minha irmã, eu fui. Eu lembro até hoje, o enterro foi americano. Às vezes eu estou parado assim, eu vejo... Minha mãe e meu pai que a mão dada comigo assim... E o caixãozinho na frente. Caramba. Aquilo lá não... Nasceu e morreu o bebezinho? Nasceu e morreu o bebê. Aquilo lá foi um choque muito grande para os meus pais. E aí, ficou eu e minha irmã. Você e sua irmã. Seu pai faleceu... Meu pai faleceu, está com sete, oito anos. Sete, oito anos. Oito anos. E a sua mãe? Minha mãe está com três anos. Três anos. Inclusive, era fã sua, hein? Ah, me recordo do carinho que ela tinha. Ah, hein, olha. Quando a gente escrevia, né? Pensa numa mulher que era fã sua, viu? Era minha mãe, cara. Eu me recordo que você sempre comentava nas vezes que a gente teve oportunidade de vê-la. Mas os pais, Cainelli, eles deixam os valores para nós. Deixa. E é uma coisa que perdeu, né? Hoje, né? Hoje em dia, perdeu aqueles valores que nós tínhamos, né? Infelizmente. Mas você carrega muito isso que eu vi o teu discurso. O Cainelli, recentemente nós tivemos uma formatura da Guarda de Santa Bárbara. O prefeito Rafael Povezan foi muito gentil em permitir que a Guarda fizesse uma homenagem ao Cainelli. E a turma de formandos levou o nome de Robson Aparecido Cainelli. E no discurso, você é na terceira turma, né? Ah, eu acho, eu falo assim, né? Que a família é tudo na vida da gente, né? Então, eu falo, meus filhos são umas bênçãos. Eu nunca, Léo, eu nunca tive problema com meus filhos. Nunca. Eu, a educação que os meus pais me deram, eu passei com meus filhos. Entendeu? Fui duro com meus filhos? Fui, claro que fui. Mas a educação que eu tive, eu passei pra eles. E minha esposa, cara, não tem nem o que falar, né? Ela, 30 anos trabalhando na Guarda, ela sempre esteve comigo. Era guarda, bico, bico, guarda, você sabe muito bem disso daí. E ela sempre firme ali. Uma mulher guerreira. Eu falo que se eu tivesse que casar de novo, casaria com a mesma mulher de novo. Isso é bonito. Porque ela foi uma guerreira comigo. E o trabalho de guarda naquela época era um trabalho como hoje. É estressante, mas naquela época nós tínhamos menos tecnologia. A gente falava muito no tirocínio policial, né, Cairnete? Você foi das primeiras equipes táticas da guarda, né? Bom, nós montamos a equipe tática Golf 13. Nós montamos na época do Zé Maria. Que veículo que era? Era um haveraneio. Uma haveraneio. Golf é o prefixo, né? Então era G13. G13, cara. E aí nós montamos a equipe e começamos a trabalhar. Lembra quem estava junto? Era PT. Ó, a Polícia Militar tinha PTM. Olha só, PTM, hein, cara? O primeiro grupamento da Polícia Militar de ações táticas era PTM. Aí Golf 13, trabalhou eu, trabalhou o Félix, trabalhou o Nelsão, o Nelson, trabalhou o Pequeno. Trabalhou muitos guardas lá, rapaz. Sandrinho, Campos. E depois eles entraram em 90, acho que foi em 94 que eles entraram. Aí nós tiramos dois para formar a equipe. E foram os dois, Sandrinho e Campos. Daquela época, uma ocorrência que te marcou, assim, que você lembra? Na Guarda Municipal ou daquela época, ou mais recente? Porque a gente passa por tantas, né, Cainelli? O Eliel teve uma ocorrência. Eu era recruta. Eu era recruta e estava... Eu, Félix e Jadson, estava patrulhando. Eu estava de terceiro homem, no Opala. E a gente estava patrulhando e cantou um roubo. Cantou um roubo no posto de gasolina do Granja. E nós estávamos lá no Jardim Brasília. Patrulhando o Jardim Brasília. E aí os caras, os indivíduos tinham amarrado o frentista. E aí os caras saíram e rumo ignorado. Só que nessa, nesse... Vamos lá? O Félix falou para mim, falou assim... Você sabe dirigir? Eu falei, sei dirigir. Ele falou assim, então assume o volante. Antes de cantar o roubo. Assuma o volante. Aí eu assumi o volante. Ele falou, vamos ali para o Iacanga, Jardim Brasília. Quero ver como você patrulha, como você dirige. E cantou o roubo. De 100 chances do cara ir para o Brasília, era muito pouco. Eu entrei na Iacanga, era um cadete. E eu falei, Félix, olha o cadete. Mas não tinha como eu parar a viatura para trocar de motorista. Entendeu? Aí, vamos para cima. E eu comecei a ir. Aí eu falei, segura, segura. Eu já queria atropelar o carro. Passar por cima dos caras. Aí eu falei, segura, segura. Quando chegou ali na metade da Iacanga, onde hoje é a base da polícia militar. O cara que estava do lado do motorista, jogou o corpo para fora e efetou o disparo. Primeiro tiro pegou no giroflex. O segundo tiro pegou assim entre o capô assim e parou no vidro da viatura embaixo. Aí foi. Nós fizemos a perseguição. Foi um acompanhamento até ali na fibra. Nossa. Foi longe. Aí a Gama fazendo cerco, tudo cerco. Aí o Félix conseguiu estourar o pneu do carro. Aí ele bateu, estourou o kart e foi parando. E aí o pessoal da Gama já estava ciente que estava tendo troca de tiro. O pessoal começou, efetuou um disparo e acertou o motorista. Acertou o motorista. Ele já estava parando. Aí ele já parou. Aí pegamos os três. Para você ter uma ideia. A gente já estava sem munição praticamente. Trabalhava com 38. 38. Nós já estava sem munição praticamente. Os caras estavam com duas sacolinhas daquele de mercado cheio de munição. Eles estavam com dois 38 uniquilados. Coisa mais linda, cara. Os 38. Era. Nossa. Naquela época lá o 38 uniquilado era novidade. É. Era tudo novidade. E nós tínhamos aquela canelinha seca. Que você abria o tambor assim. Se rodava o tambor caía. E foi uma das ocorrências, cara. Que me marcou foi essa daí. Carnelli, mas sobrava disposição, não é? Ah, sobrava, Eliel. Porque as festas que nós tínhamos naquelas épocas. As festas públicas. Principalmente no centro social urbano. A guarda municipal dava conta, né? A guarda dava conta de tudo. A guarda entrava, dava conta de tudo. Como sempre foi, né, Eliel? Na parte social, na parte de... Eu falo assim, as enchentes que teve naquelas épocas. A guarda sempre teve participação. Eu já cheguei a ficar até aqui no peito de água. Retirando o pessoal. Entendeu? E, meu, eu faria tudo de novo. Entendeu? Porque, cara, é gratificante você ajudar. Você se sentir útil. Entendeu? Um voluntariado, né, Cainelli? É. Dá pra dizer, você teve diversos comandantes na guarda. Sempre lembro do doutor Zé Esturário. Esturário foi um mito, né, cara? Esturário é... Falar pra você, ele... É óbvio, né? Tem vários comandantes bons, né? Secretários bons. Mas, igual eu sou Esturário, eu acho que não vai ter, não. Até pelo momento histórico. Ele tem uma história que, meu... Se você ver a história daquele homem, Lá, você fala... Puxa, ele brigou com... Cara, ele brigou muito pela guarda. Muito. É o que você tá fazendo hoje. A gente segue os passos do mestre, né? É o que você tá fazendo hoje. Eu vejo... Ainda eu comento, várias vezes eu comento. Fala, o Eliel, ele tem o... Ele tem a característica do seu Esturário. E... Se Esturário era um... Também era uma figura que... Era rígido, hein? Rígido. Pensa num comandante rígido, hein? E, inclusive, ele passou diversas vezes. Passou por Americana, Paulina, Santa Bárbara. Santa Bárbara ele passou por mais de uma vez. Dizem que a primeira vez era mais rígido ainda. Mais rígido ainda. Quando o seu Esturário saiu de Santa Bárbara, eu entrei. Mas era pra ele ter vindo. Era pra ele ter continuado. Quando o... O Romaninho saiu, era pra... O Zé Maria entrou e chamou o Esturário pra vir. Só que ele tava em Americana. E aí... Não... Não deu certo. Aí ele chamou... Aí o seu Esturário falou, ó... Eu tenho um cara certo pra você por aí. Foi o Tenente Celso. Ah, ele veio na sequência. O Tenente Celso tava no Exército ainda. Tava comandando o Exército. E... Já tava saindo. Ele saiu do Exército. E veio pra guarda. Deu a sua contribuição aqui também. Deu também. Aquele lá também foi um puta de um comandante. E que aí na época... Muitas pessoas se recordam... Que a cadeia Pedro Cromo... Ela tinha homens... E nós tínhamos rebeliões. Tinha. Por diversas vezes. Hoje até quem não conhece a história de Santa Bárbara... Não sabe desse detalhe. Onde tem... Na frente ali da garagem da prefeitura... Onde hoje tem ali restaurantes, hotel... Nós tínhamos na delegacia... Tem o complexo ali... Tinha uma cadeia... Que chegou até inclusive... Rebelião de passar... Em âmbito nacional, Canelli. Teve. Você lembra? Teve do... Teve. Teve daquele do... Do Magrão? Do Magrão. O Magrão foi um cara que... Meu... Deu trabalho pra nós ali. Foi uma rebelião ferrada ali, viu? Veio o pessoal de São Paulo... Eles desceram de helicóptero lá na garagem... Teve uma rebelião grande ali. E a guarda era muito atuante. Apoiava demais ali. Apoiava demais. A gente cercava... Inclusive quando tinha fuga, né? Quando tinha fuga, a guarda tava em cima e geralmente sempre pegava. Os nossos a gente pegava. Sempre pegava. Não tinha como escapar. A gente fazia um bom trabalho, cara. A gente lembra da parte repressiva, mas também o trabalho que você vinha fazendo no canil agora. Inclusive com o Urso, né? É. O Urso trabalhou comigo... Ele chegou comigo com 45 dias. Filhotão. Inclusive eu apresentei ele no desfile. 7 de setembro. E... Ele trabalhou comigo 8 anos. E hoje tá contigo. Ele faleceu. Infelizmente ele faleceu ano passado de câncer. Infelizmente. É um puta de um cachorro. Eu sofri muito. Eu vi que na homenagem lá você recebeu uma foto. Você e ele pequeno, né? Então, rapaz. Eu falei, olha, eu não vou me emocionar, né? Pela homenagem, né? Falei, vou falar... Eu vou falar tal e não vou se emocionar. Todo mundo tava... Fizeram até um bolão. Que eu ia chorar. Que eu não ia conseguir falar. Mas aí eu consegui. Só que aí fizeram uma sacanagem, né, meu? Aí colocaram e me veio com aquela foto do Urso. Aí não, né? Aí acabou. Aí não dá, né? Carneiro, quando você... Na época de criança, você estudou em qual colégio? Eu estudei... Qual grupo escolar, né? Eu estudei no SESI. A primeira escola minha foi no SESI. E depois no Juvelina. 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 Lembra de algum professor da época? Ah, primeiro... Que tem o mercado ou o diretor? Teve, teve a... Ó, o Ed Froning. Verdade, foi ser professor, né? Ele foi, cara. Seu Ed foi um cara que... Eu falo pra ele assim, eu falo que ele... Ele tem parte da minha história. Seu Ed. Que legal. Ele foi um pinto num professor, cara. Ele sempre... E rígido, hein? Aí... Ele era amigo dos alunos, mas era rígido. Que legal. Era rígido pra caramba. E a... A professora Maria Emília, cara. Maria Emília. Hoje ela deve estar bem velhinha. Ela foi até diretora de escola. Foi. Uma guia, ó. Foi. Ela está bem velhinha. Ela mora ali no... Ali perto da Juvelina ela está morando. Eu fui... Está com uns dois anos, eu fui visitá-la. Que legal. Fui dar a ela. Nossa, ela... Eu já estava não mais. Porque faz dois anos que eu aposentei. Eu fui fardado. Fomos três anos que eu fui visitar ela. E ela está... Então, eu fui... Era uma... Era uma professora também. Bom, todos os professores eram, né? Sim, mas é que essas pessoas que você estava mencionando, sempre que... Inclusive, encontra com a gente... Eu lembro de seu Zé Renato. Zé Renato. Embora, talvez, não tenha te dado aula, mas é um professor muito querido. Que presta nome para a escola e tal. E os professores da nossa cidade... Eu até falo, viu, Penelho? Eu acho que não é culpa da prefeitura, mas a sociedade tem que reconhecer mais o professor. Tem. Assim como a gente de segurança também. Mas o professor... Ainda nós vivemos de uma sociedade que, às vezes, dentro de sala de aula, precisa da criatividade do professor e, às vezes, não tem essa valorização. Não, não tem. Outra coisa, Léo. Antigamente, Léo, o professor e a professora eram os nossos pais. O papel deles eram os nossos pais ali na escola. A gente tomava bronca, cara. Estava tudo bem. Estava tudo ótimo. Você lembra daquela régua desse tamanho assim? Eu tomei umas pardelas na minha cabeça já, aquela régua lá. E matou? Não matou, cara. Era uma outra época, né? Era da época e outra coisa. E você via a educação que a gente tinha. Hoje não, cara. Hoje perdeu isso. É aluno xingando o professor. É criança. O professor manda fazer. Eu não vou fazer. Batendo em professor. É um absurdo isso aí. Antigamente não existia isso. Antigamente, hoje, eu fico olhando. Até hoje, com os meus filhos, eu peço benção para eles. Perdeu aquele... O pai hoje chega... Eu nunca passei pelo meu pai e não falei benção para ele e para minha mãe. Hoje os filhos passam perto do pai. E aí, velho? E aí, beleza? Porra, meu... Porra, meu... Valores, né? Aí vai falando assim... Ah, mas... É a nova geração. Meu... Não, eu não creio. Eu não acredito nisso daí, não, cara. São os valores, cara. Os valores. E, Cainé, você falou sobre igreja. Você é religioso? Sou. Sou evangélico. Eu congrego ali na Sal e Luz. O pastor da Deia. A Deia. O pastor da Deia. Hoje, agora, ele passou a direção para o Samuel, né? Para o Samuel e para a Carol. O Samuel é filho dele. E agora ele só está na... Só fica na... Na coordenação. Na coordenação. Só de olho. Um abraço ao pastor Ladeia, que também é um líder espiritual diferenciado. Figura, cara. Você lembra o dia, ele fez um gesto muito bonito, por intermédio seu, que foi ceder à igreja para fazer aula de atual... Lembro. Aula de um nivelamento ali, uma revisão para a prova da guarda. Para a prova da guarda. Nós tivemos ali uns 100 alunos, aí dentro da igreja. Dentro da igreja, né? Eu lembro. Que eu fui lá dar aula para o pessoal e foi vocês que conseguiram. Eu lembro. E foi ele que cedeu. Ele cedeu. A igreja. Ah, ele é uma figura... E viver dentro da igreja também facilita, porque nós temos... Acabamos tendo uma convivência de amigos, de reflexão, porque o ser humano sem freios, a gente fica... Solto, né? Você solto. Você sempre foi de igreja ou veio com uma época da tua vida? Não. A minha mãe, a minha mãe, ela sempre foi evangélica. Meu pai não. Meu pai já era mais... Ele acreditava em Deus, mas daquele senhor, ele era muito reservado. Meu pai sempre foi um cara muito reservado. Ele nunca questionou, nunca proibiu, só que ele não ia à igreja. Mas ele deixava minha mãe na igreja, tudo certinho. E depois eu, olha, eu fui, comecei faz 20... 24, 25, 26 anos que eu estou na igreja de Saúde. Que legal. Sempre na mesma. Sempre na mesma. E eu vou te falar, independente de religião, independente de ser católico ou evangélico, independente de religião, eu falo assim, que a criança, que ela é criada dentro da igreja, você não vai buscar ela na delegacia. Perfeito. Concordo com essa frase. Você não vai buscar ela na delegacia. É bíblico, né? É bíblico, sim. Ela ensina as crianças nos caminhos que ela tem que andar ainda. Exatamente. Depois de velho não vai esquecer. Então, os meus filhos foram criados na igreja, certo? E, como eu falei, né? Eu tenho orgulho dos dois, porque nunca me deram problema, só me deram alegria. Qual a profissão do seu pai? O meu pai, quando ele trabalhava na usina, na usina Silus, ele trabalhava na moenda. Na moenda. Na moenda ali. Depois, ele saiu, ele começou, ele saiu de lá, ele trabalhou de encarregado na usina Santa Bárbara, também, na moenda. Aí, ele aposentou. Só que meu pai não era aquele homem de ficar parado também. Gostei porque puxaram. Ele começou a trabalhar no Leite Nilza, cara. Leite Nilza. A gente sofresse isso. É, o dono ali, ele era muito amigo do meu pai e convidou meu pai para trabalhar. Já que você não estava fazendo nada, vim trabalhar comigo. E, nesse, vim trabalhar comigo, ele ficou muitos anos lá. Legal. Fazendo entrega de Leite para as americanas, Sumaré, Hortolândia, Santa Bárbara. E a minha mãe era a orditriz. Orditriz, cara. Minha mãe... Você aposentou também? Minha mãe aposentou na orditriz, cara. Ela na parte de tesselagem. Era uma época que tinha um boom de tesselagem, né? E ela era muito requisitada. A gente tinha poucas orditriz aqui. E ela era bastante requisitada, cara. Então, ela começou a trabalhar avulso. Ela viu que dava mais. E aí, ela começou a trabalhar avulso e não faltava serviço. Comprou uma máquina ali. E vamos trabalhar. A vida era abastada, cara? Vocês tinham dinheiro quando criança? Não, cara. Sabe o que era o meu carrinho? O meu carrinho quando era criança? Sabe aquelas latinhas de leite ninho? A gente amarrava. A gente colocava. Quando a gente queria fazer uma carreta, a gente amarrava várias latinhas com um arame e saía puxando. E o cavalo nosso era um cabo de vassoura e o brinquedo, as bonequinhas, as bonecas da minha irmã era um sabugo, cara. E ninguém reclamava. Ninguém reclamava. Ninguém ficou com trauma. Ninguém ficou com trauma. A minha infância foi muito gostosa, viu? Brinquei bastante, hein? Era de chubecas, era de bola. Era, meu, cara, que infância boa que eu tive. Era difícil? Era, a gente não tinha o que comer. Era aquele basicão, meu. Eu nunca passei fome. Mas era aquele basicão. Arroz, feijão, bife quando tinha, ovo. Mas não tinha o que, eu não tive o que reclamar, não. Fora a guarda principal, você trabalhou em outro local? Olha, eu comecei a trabalhar em tecelagem com 14 anos. Primeiro registro meu com 14 anos em tecelagem. Eu limpava canudo. Antigamente, limpar canudo, você tirava dos tear, das magazines. E eu limpava o canudo, é aquele, você pegava aquele monte de fios, você juntava tudo e ficava limpando. Hoje não. Hoje tem máquina que limpa. Hoje eu acho que nem existe mais canudo. E era o Tear Ovo e Tear Ribeiro. E depois de lá, eu trabalhei pouco tempo. Eu trabalhei até os meus 17 anos. Quando eu comprestei 18 anos, um amigo meu, o Marcos, era muito amigo da nossa família. E ele era encarregado na usina Santa Bárbara. Falei, vamos trabalhar comigo na segurança. Falei, vou. E aí, eu fui trabalhar com ele. E na usina eu fiquei dois anos e meio. Só que eu já tinha, e quando eu fiz dois anos e, quase dois anos e meio, eu tava praticamente já passando a líder. Eu ia passar encarregado. E aí foi quando eu falei pra ele que eu ia prestar concurso na guarda. Aí ele, nossa, ele, não cara, fica aqui, você vai ser encarregado. Meu, você sabe que o pessoal gosta de você aqui, fica, fica. E eu falei, não, cara. Mas, tem um, pra mim entrar na guarda, teve um cara responsável por isso. O pai do Freitas. Verdade. Verdade. Freitas também, um guarda civil municipal. Que a esposa, a Paula Freitas, também é guarda. E agora a filha também, guarda municipal. E, cara, aquele homem lá, meu, ele era bombeiro. Bombeiro? Bombeiro. Ele era bombeiro e eu tava no ponto de ônibus, tava aí o Freitas. Ele tava indo pra guarda e eu tava indo pra usina. Tava esperando o ônibus da usina. Aí, conversando com ele, ele falou, ó, vai abrir concurso da guarda, porque você não faz. Eu falei, rapaz, vamos ver. Isso sempre foi meu sonho, né? E aí, eu falei pra ele, eu falei, puxa, cara, mas só que, meu, já faz tempo que eu saí da escola, né, cara? Aí, ele falou pra mim, falou assim, não, mas presta concurso, né, meu? Aí, eu prestei concurso. Aí, a gente conversando mais vezes, eu falei, eu fiz a inscrição. Aí, ele falou, você não fala com o meu pai. Aí, eu falei, seu pai é professor? Ele falou, fala com o meu pai. Aí, eu fui falar com o pai dele. Cara, hum. Sabe daqueles militar antigo? Rígido. Põe em dez vezes mais rígido. Rapaz, foi três meses de aula. Três meses de aula. Podia estar chovendo, podia estar caindo carne verde, podia estar do jeito que for. Ele não faltava um dia. E ele me preparou, cara. Aquele homem me preparou pra entrar na guarda. Ele me preparou. Você tá antes de saber. Quando eu, foi lá no Emílio Romi, a prova. Eu saí de casa, fui pro Emílio Romi, cheguei lá e tava lá na porta. De pé. Professor Freire, o senhor tá fazendo o quê aqui? Eu tô, vou esperar você fazer a prova. Você tem obrigação de passar em primeiro lugar. Ixi. Tá certo, aí eu entrei. Aquele monte de gente pra ir prestando concurso, cara. E aí eu fiz o concurso. Ele é o... A prova... A hora que eu virei a prova, assim, ó. Cara, parecia que ele tava falando comigo. Eu só falei, esse eu sei. Fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Eu fiquei em dúvida de três perguntas. Três. Essas três perguntas. Pensa num homem que falou besteira pra mim. Beleza. E quando saiu o resultado, eu fui lá na prefeitura ver o resultado. Eu saí da usina, já passei lá. E cheguei lá, quem tava lá vendo os resultados? Ele. Eu passei em sétimo lugar. Que legal. E ele brigou comigo porque eu passei em sétimo lugar. Era o primeiro lugar. É, queria primeiro lugar. Mas que legal, esse homem mudou a sua vida. Mudou. Eu falo pra você que o pai do Freitas, cara, ele... Ele é um homem que aonde eu vou, eu falo dele. Porque se não fosse por ele, eu não tinha entrado na guarda. 30 anos de guarda municipal, hoje, você olha pra trás. Compensou? Compensou e faria tudo de novo. Às vezes, Eliel, às vezes, a gente tava no trabalho, cara, e desanimava. Porque se levava preso, a lei é muito branda, não é culpa de delegado, mas, meu, é a lei. Não adianta, é a lei. E aí, tem as vezes que eu dava vontade de parar, cara. Sabe parar? Falei, eu vou parar, cara. Eu vou fazer o arroz com feijão. Mas aí, vinha na minha cabeça. Peraí, a população não tem culpa, cara, disso. O cidadão, ele não tem culpa disso daí. Você vai parar? Aí, dava aquele estalo de novo. Eu falo, não, é verdade, a população não tem culpa. Então, vamos lá, vamos em frente. E sempre fui em frente, graças a Deus. Eu creio, né? Eu acho que eu fiz um belo trabalho aqui na guarda. Eu fiz um serviço de excelência pra Santa Bárbara. E faria tudo de novo, Eliel. Deixou o nome na história, deixou um legado muito bonito. Eu vejo o carinho que o pessoal tem com vocês. Não sei se eu posso falar isso, mas tem até um grupo dos antigos. Tem, nós temos os dinossauros, os antigão, aposentado. E esses dias eu vi, inclusive, o que não é dinossauro ainda, que foi lá em um encontro de vocês, ficou emocionado. Foi, ficou emocionado, rapaz. E ele tá doido pra aposentar pra ir pro nosso grupo. E esse grupo vai crescer. E eu sempre falei, né? Eu, Bersanete, a gente sempre falamos que a gente não pode parar, cara. A gente tem que se unir. Porque a gente tem um grupo, eu, Carlos, a gente tá indo visitar alguns guardas que estão doentes. Que bonito isso. E a gente não quer deixar eles pra trás, não. Vamos lá, vamos conversar, vamos tentar trazer eles pra nós, né? O Leôncio, né? O Leôncio passou um pedaço muito triste na vida dele. E a gente tá tentando resgatar ele pro nosso grupo, né? E mesmo que ele não venha, a gente sempre tá lá com ele. Pra dar, pelo menos, um cara, 15 dias, a gente dá uma passadinha lá. E vamos fazer visitas. E é assim. É uma irmandade, né? Passou muita coisa na rua. Teve um tempo muito grande de convivência. E hoje, essa acolhida, até porque, Carnelio, 54 anos, é jovem demais. Tem muita coisa pela frente. Meu avô chegou aos 100 anos. A minha tia foi com 113, cara. Você te dá, calma. Aí também... É, meu irmão. É do trabalho, hein? Eu morava aqui no centro, cara. Ela... Tia Tata. 103 anos? É, veio a televisão. E a lucidez? Lúcida, lúcida de tudo. Quando ela ficava brava, ela falava em italiano. Como ela chamava? É... Ah, cara, eu esqueci. 103 anos? 103 anos. Tata. Tia Tata, ela chamava ela. Ela morava na rua Dona Margarida, lá na frente. Até hoje tem a casinha dela lá. Não morava com o filho, mas... E tá em... Não. O meu tio, o meu tio faleceu. O meu tio era um... Era... Ele era negro. É... Pensa num cara de gente boa, cara. Ele faleceu e ela não quis ninguém morando com ela. As filhas dela é de São Paulo. Tinha só uma... Uma tia aqui, a Nair, que morava ali próximo dela também. Também era viúva. Aí a gente... Mas por que vocês duas não moram junto, né? Não. Cada um tem a sua casa. Ela falava. E era legal quando ela... A gente sempre tava lá. As filhas também sempre estavam lá. E era legal que quando ela... Ela ficava brava, cara. Ela falava em italiano. Porque a mãe dela, né? A mãe dela veio da Itália, né? Os pais dela. E era... Nossa, Eliel. Era muito gente boa. A gente já chegou ao nosso tempo aqui. Quero agradecer esse bate-papo leve. Igual eu falo, quando a gente vem e faz uma entrevista dessa, não é só pra olhar, é pra tua família, é pra tua história. Você é uma pessoa extremamente homenageada, prestigiada. A gente tem alta conta. Muito obrigado. E, meu irmão, Deus continue te abençoando. Amém, cara. E deixe uma mensagem pro nosso povo. Só uma mensagem pra vocês. A base de tudo é a família. Então, primeiramente é Deus, depois é a família. É isso que eu tenho pra dizer. Perfeito. Fazendo isso? Estamos aí. Vai tudo certo. Galera, muito obrigado por ficarem com a gente até aqui. Muito obrigado, Carinelli, pela entrevista. Curta, compartilhe, comente, e para que tenha cada vez mais engajamento nesse quadro e nós continuemos trazendo barbaenses ou pessoas adotadas por Santa Bárbara 10 para que continuem fazendo a nossa história. Santa Bárbara de ontem, do presente e do amanhã depende de nós. Estamos juntos, meu irmão. Valeu, mano. Um abração, viu? Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.